Muito bem, apostas para essa luta encerradas, fechamos, temos aí 30% de apostas no Leite de Touro, 70% em Aposentados e Perigosos, Berserker Despertado e Lan Sucessão contra Berserker Sucessão e Feiticeira Despertada, vamos nessa! Muito bem, lá vamos nós, começando o primeiro round, estamos aqui com o Sr. Panela, primeiro tirambaço na cara já ali do Kebit, já temos ali incapacitada no chão, a Feiticeira vai para o chão ali, mas temos um Grab chegando em cima do Panela, o Kebit vai combando em cima do garoto, mas não consegue causar muito estrago, os Berserker devem estar tancando daquele jeitão, né? A Lanzinha, vamos acompanhar um pouco como é que está o desenrolo dela, a Lanzinha por enquanto vai se virando bem, Lanzinha tranquila, temos ali um dano na incapacitada, a Lanzinha parece colocar uma pressão boa para cima da Feiticeira, por enquanto dá interaço, hein? Bastante porrada para todos os lados, todo mundo interaço, temos muito dano chegando agora em cima ali de um dos aircoins e o Kebit fica sendo forçado a utilizar, quase utilizou o escape, ele está só na corrida, Panela vai para cima dele insano, olha o pulinho da vergonha, está desesperado, a mana até... Deve estar acabando a estamina, foi para o chão agora, Kebit forçado a utilizar o escape, a Lanzinha agora toma ali um empurrão, vai para o Grab e vai ter que ser forçado a utilizar o escape, e esse V vai custar caro para essa Lanzinha, já voltou na mão do Zercão, vai tomar o estouro, já foi para cima girando, a Lanzinha foi completamente explodida, a Kebit fica sozinha agora, a Lanzinha puxou o V cedo demais, Kebit no chão, os dois ali com o bando em cima e aí não tem conversa, é um abraço, vitória do time, perigosos, aposentados e perigosos nesse round, e a Lanzinha não tinha nem o que fazer cara, naquela hora ali, se ela não puxasse o V ia morrer, que a feiticeira estava metendo a porrada, puxasse o V ia ficar completamente vulnerável quando saísse, não tinha escapatória, ali foi a morte certa, vamos para o segundo round, aposentados e perigosos, 1x0 por enquanto, vamos aqui com a feiticeira, Kebit já começa com o shift direito, Kebit vai para cima, tomou ali uma imobilização da feiticeira, os dois com o bando em cima, olha o dano em cima do Panela, muito dano, Panela não, a Lanzinha tomou um dano absurdo, acho que ela ficou no fogo cruzado ali, acabou tomando um estouro, ela é forçada a utilizar o escape, primeira vantagem na mão já, dos aposentados, Kebit vai para cima, conseguiu puxar o grab em cima do Panela, Panela consegue escapar ali ainda, a Lanzinha vai tomando bastante dano ainda, a feiticeira vai correndo para trás, ali a Lanzinha já se distancia um pouquinho, puxa o seu voo, está tranquilo, mais uma vez temos ali o Kebit no chão, olha a foissada no lobo, linda, linda, Panela sai girando e olha de novo o seu Panela, com esse, esse adeão safado do Panela, causa ali um esmagamento no giro em cima do Kebit, que garante o daninho que eles precisavam, agora a Lanzinha fica sozinha, vai para o chão de novo e já era, não tem conversa, vitória novamente do time aposentados e perigosos, pelo amor de novo, vamos ver esse aqui de novo, olha esse Panela, ele vai girar, olha o Panela girando, olha o Kebit quicando, olha lá, quicou no giro, meu Deus, esse adeão do Panela está o crime, tá o crime, mano, tá o crime, vamos nessa, vamos para o terceiro round, 2x0 para perigosos, aposentados e perigosos, vamos nessa, Panela joga ali agora a feiticeira, na verdade conectou ali um Shift F, temos os dois berserkers no chão, a feiticeira já crava ali um Shift F, é, mas toma bastante dano também, vamos acompanhar aqui um pouco a Lanzinha, por enquanto está sofrendo bastante para entrar no meio dessa bagunça, a Lanzinha vai rotacionando suas super armaduras, vai brincando ali com a feiticeira principalmente, bastante dano da Lanzinha em cima da feiticeira inclusive, ela vai para cima ali para tentar dar um apoio para o amigo, temos um Shift QL do Panela, mas não acerta ninguém, Panela vai para cima na Raban, de novo, sem conexão nenhuma, a feiticeira vai dando o máximo de dano que ela pode ali em cima do, do Kebich, temos um Traise F ali da feiticeira, entrou em outra dimensão, está safe, fica protegida por um bom tempo, temos ali agora a Lanzinha no chão, Panela vai bater, mas acaba tomando o grebe, temos agora ali o Kebich fazendo o máximo que ele pode, mas ele acaba não ficando muito tempo ali para não ser explodido pela feiticeira, ele acaba caindo agora, a feiticeira puxa o Shift Air, o Kebich consegue escapar ali ainda um pouquinho, segurou o dano, Panela no chão, forçado a utilizar o escape, a Lanzinha ali consegue um bom ataque em cima do garoto, Panela também forçado a utilizar o escape, temos o Kebich com seu buff de classe, feiticeira bufada também, o único que não usou o buff agora foi o Panela, temos bastante dano ali em cima do Kebich, Panela vai focando em cima do garoto, o Kebich vai sobreviver por enquanto, vai tentando as bazucadas de longe, pulinho da vergonha do Kebich ali perigoso, olha o Panela, vai chegando a Lanzinha sofrendo, e a Lanzinha toma o dano ali da feiticeira, Kebich consegue o grebe em cima do Panela, jogou para o alto, mas não vai conseguir combar, a feiticeira está ali prontinha para dar aquele apoio, não vai ter como, os times se separam agora para tentar explotar o garoto, Panela vai para cima, Kebich conseguiu sair do V, mesmo com os dois em cima dele, é, essa partida aí, 2x1 para o Zercão, opa, Panela vai para o chão, não tem V mais, hein, jogou para o alto, pode ser que o Panela seja explodido, conseguiu ali deixar um bom dano, Panela escapa ainda, Kebich aproveita que o Panela foi para cima, vai pegar agora a feiticeira, olha a resistência, o grebe não entra, Kebich vai fazendo o máximo que ele pode, vai dando um trabalho, hein, o Zercão está dando trabalho, pelo amor de Deus, Panela conseguiu se curar, foi para cima, puxou o grebe sem o V nas mãos, não tem jeito, vitória do time aposentados e perigosos, Kebich ainda deu um bom trabalho aí para o time, mas não teve como, acabou tomando o grebe ali no final, e aí não teve jeito, sem o V nas mãos, feiticeira e berserker com banho em cima do garoto, foi aquele estouro 3x0 para o time aposentados e perigosos, partida, né, que partida brabíssima, para quem apostou no número 2, receba!